Hum, hoje é dia de Memorial Bloco Social e a gente vai relembrar Cláudia Magno, uma das mais lindas e competentes atrizes do Brasil nos anos 80 e 90. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social Memorial começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Prontos para viajar na história, nas novelas, nos filmes de Cláudia Magno de Carvalho? Ela que nasceu no interior do Rio, em Itaperuna, em 10 de fevereiro de 1958. Se transformou em atriz, dançarina, modelo brasileira, começou no cinema e logo conquistou o público, o Brasil inteiro nas telinhas. Então vamos viajar nessa história. Seu primeiro personagem foi Patrícia Monteiro, que ela viveu no filme Menino do Rio. Ela também viveu essa personagem em Garota Dourada, em 1984. Sua primeira novela foi Final Feliz, em 1982, quando ela deu vida à Falsa Bartira, que era a filha do Stênio Garcia. Dá graças a Deus um tecido de seu pai. Eu por mim não vou contar nada, não precisa ter medo. Mas eu acho que você está se arriscando. De cara, ela conquistou o público brasileiro nessa história que marcou a TV brasileira. Oi, Martinha! O importante é que você faz seu pai muito feliz. Você vai ver como é que ele vai ser feliz. Eu estou solta, eu sou o Rodrigo que me soltou. Ela fez uma novela atrás da outra, em 1983, foi Maria e Champagne. É poeira. Será que ela é de homem, não, Maria? Ele não tem mais essa, não. É ótimo pra ginástica. O que que é? Será que eu quero levar um papo com você? É assim que me deu o endereço daqui. É só pra você ter. Cuidado comigo, hein? Em 1984, ela fez sua primeira novela na manchete, Viver a Vida, onde deu vida a Maria Eduarda, que era uma personagem também carioca e sua beleza chamou a atenção. Logo depois, também na manchete, fez tudo em cima, dando vida a Carmen, que era uma mulher super charmosa. Bom, mas em 1985, ela fez um grande sucesso. Porque estou apaixonado? Feito dois pombinhos de fotomovelo? É isso? Não provoca, Joaquim, não provoca. Eu vou esclarecer as coisas pra você, Joaquim. Nessa história, Regina era disputada por Joaquim e Emílio. E ela acabou protagonizando uma das cenas mais empolgantes dos anos 1980. Regina! Em 1986, foi Vera Santos em Roda de Fogo. Como é que eu vou ficar do teu lado, sozinha com você o dia inteiro aqui? Roberto, entenda, não é que eu me sinto ofendida, não. É que não dá mais. Você quer tomar alguma coisa? Quero. Em 1988, foi Vick, amiga de Malu Mader em Fera Radical. Quem pagou, Vick? Seu Altino. Seu Altino Flores. Em 1989, ela participou do sucesso Bebê-a-Pó, ao lado de Tony Ramos e Isabela Garcia. Deu vida a Gilda e, nessa época, ela já era uma atriz consagrada. Mas foi em Tieta, humm, considerada um símbolo sexual brasileiro, ela chegou em Santana do Agreste confundida com a mulher de branco. Quero a carcaça de mulher de branco aqui, que é pra todo o povo ficar sabendo que ninguém manga de Mudeço Pires. Mas Mudeço Pires, carcaça de assombração? Assombração não, senhor. Era de carne, ouça aquela mulher que me atacou. Ah, era... Não! Tá vindo ali! Não! Tá vindo ali! Não! Em Tieta, sua personagem, Silvana, se envolveu com o comandante Dario e com a mulher de branco. Eles formaram um trisal, bem polêmico pra época. No ano de 1990, ela fez diversas participações, como em Delegacia de Mulheres, da TV Globo. Na Globo, ela também foi ela mesma na novela Mico Preto, quando foi uma jurada de um concurso. Na Manchete, fez Valéria em Mãe de Santo. Eulália foi seu retorno da Globo em Meu Bem, Meu Mal. Sua última participação na Manchete foi em Filhos do Sol, quando ela deu vida à personagem Ludmilla. Mas, em Dono do Mundo, ela brilhou como Cláudia. É o seguinte, eu me envolvi com um cara casado, rico, um gato gostoso. Já sabendo que tinha AIDS, em 1992, ela deu vida à personagem René, uma participação especial na novela Felicidade. Mas Cláudia também brilhou em Clips. Ela deu vida à Betty Balan. Além de Betty Balan, do Frejá, ela também brilhou com os paralamas, Meu Erro. Tá lembrado? A última novela de Cláudia Magno foi Sonho Meu, 1993, quando ela deu vida à enfermeira Josefina. Você que viu a carta, uma pessoa muito querida, que tá arrependida, porque essa carta pode destruir a vida dela. Ela não disse o nome dessa pessoa muito querida? Não, senhor. E em 5 de janeiro de 1994, o Brasil chorou. Morre no Rio, a atriz Cláudia Magno, a enfermeira jovecina da novela Sonho Meu. Cláudia tinha 34 anos e estava internada há um mês com infecção respiratória. Cláudia Magno de Carvalho começou a carreira de atriz no cinema no início dos anos 80. Fez teatro e trabalhou em várias novelas da Rede Globo. Em Tieta, foi a sedutora Silvana, foi também a Maria em Champanhe, e interpretou personagens marcantes em Sera Radical, Meu Bem, Meu Mal e Um Sonho a Mais. O último trabalho foi na novela Sonho Meu, que ela interpretava a dedicada enfermeira Josefina. O mais triste de saber que Cláudia Magno partiu é saber que ela poderia ter vivido vários outros personagens e encantado público com muitas histórias. Ela partiu em 5 de janeiro de 1994, aos 36 anos, mas conquistou uma legião de fãs. Muito tempo se passou, mas é difícil esquecer vários de seus personagens. E, que pena, ela poderia ter vivido muitos outros personagens, mas entrou para a história da TV brasileira, para o nosso Memorial Bloco Social. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha com os amigos Bloco Social. Um beijão cheio de saudade para Cláudia Magno.